A família do sargento Evandro da Silva Ramos esteve na delegacia especializada em homicídios e sequestros para acompanhar a resolução do assassinato. A irmã de Evandro pediu para o Justiça. Que seja feita a justiça pelo meu irmão, porque meu irmão não era um marginal, meu irmão não foi um cachorro que morreu não, que mataram. Entraram dentro da casa do meu irmão e fizeram isso com ele. Porque se ela não tivesse dado fita, se ela não tivesse falado nada para esses bandidos, nada disso tinha acontecido. Thaísa Ramos Costa, de 20 anos, neta de Evandro, foi apontada pela polícia como responsável por planejar o latrocínio contra o sargento. Ela e o namorado, Alexandre Borges Oliveira, de 20 anos, foram presos após as investigações. Na chegada de Alexandre, ele foi agredido pelos familiares. Thaís iniciou o planejamento do crime após encontrar, durante uma limpeza, 30 mil reais provenientes de economia do sargento Evandro dentro de um cômodo da casa. A partir daí, ela e o namorado iniciaram o planejamento, e junto com outras duas pessoas, efetuaram o crime. Ela, num dia de Natal, estava limpando a casa, descobriu aí que o avô tinha essas economias num determinado cômodo da casa, passou essa informação para o seu namorado, e ambos aí arquitetaram esse roubo. A polícia civil divulgou a imagem ainda de outros dois suspeitos envolvidos nesse latrocínio. Eles seriam os autores da execução. Um mandado de prisão já foi aberto contra os dois. Esse indivíduo aí, que é o namorado dela, chamou mais duas pessoas em razão dele já ser conhecido da família, e logo ele seria descoberto, então ele arregimentou mais duas pessoas para o cometimento desse delito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí